Hoje, 14 de agosto de 2020, está entrando no ar o seu programa, o De Frente com a Notícia. Quero deixar um abraço carinhoso a todos os aniversariantes do dia de hoje. Parabéns, felicidade pra você. Um abraço também, meu amigo Neto. Alô, Neto de Burite Alegre. Aquele abraço, Juninho. Quero deixar um abraço também pra ele, o vereador Branquinho. Um abraço, meu amigo, sem destino e sem rumo. Aquele abraço. Confira as ofertas do supermercado Churrascão. Promoção para tudo e vem cobrar supermercado Churrascão. Serão três dias de ofertas imbatíveis. É só aqui. Aproveite. Vejam só. Cerveja Lata Skol de 350 ml, pack de 18 unidades, só R$ 34,99. Cerveja Lata Petra, 350 ml, puro malte, R$ 2,35. Linguiça Toscana de frango, superfrango, R$ 10,99. Coxinha da asa de frango, R$ 10,99. Cupim bovinho no tipo B, R$ 19,90. Filé de peito de frango, R$ 8,49. Massa para quebe Churrascão, R$ 10,99. Supermercado Churrascão, aberto aos domingos até às 20 horas. Avenida Clóvis Rodrigo do Vale, número 73, Vila Esplanada, Goiabuba, Goiá. Buriti Alegre, bairro São Francisco, onde tem ali as 40 casinhas, a prefeitura resolveu de mandar aguar a rua ontem. Também a Vila, Rosana, foi limpo a rua hoje com caminhão pipa. Goiatuba, PSF do Buriti Parque faz testagem massa a Covid-19. Moradores do bairro São Francisco, onde está situado ali as 40 casinhas, me enviaram o vídeo do caminhão pipa aguando. Aguou, abaixando ali a poeira. Agora fica a pergunta, senhor prefeito. No dia de ontem, o senhor não me respondeu. Liguei para o senhor, mandei mensagem pelo WhatsApp e o senhor não me respondeu. Vila Rosana, hoje pela manhã foi um barulhão ali na Vila Rosana. O caminhão pipa veio e limpou. De um lado virou aquele barro. Depois o caminhão pipa voltou e limpou todinha a rua, aonde que estava sujo de terra, de barro. E fica uma pergunta, tem que deixar acontecer tudo isso? Perfeito, não é hora de o senhor reagir? Até quando vai esse silêncio? Até quando vai esse silêncio, perfeito? Faça um desafio agora para o senhor. Resolva as coisas de Buriti Alegre sem nós termos que levar o conhecimento do povo. Faça, porque o senhor é empregado do povo. O senhor é empregado do povo de Buriti Alegre. Mas pelo jeito, não adianta fazer essa pirraça. Não adianta fazer essa pirracinha não nos respondendo. Sabe por quê? Porque nós vamos mostrar. Cada dia que passa, é um dia a menos para o senhor. PSF do Buriti Parque faz testagem em massa ao Covid-19. Hoje pela manhã eu estive ali acompanhando as pessoas ali. E no final de conta, sabe quem fez o teste também? Eu! Mais um teste para o Covid-19, né? Claro que eu estou saudável e o teste até agora vai sair negativo. Mas parabéns à Secretaria Municipal de Saúde por testar toda a população de Goiatuba. Estamos com 725 casos, 439 já curados. E creio que esse número vai subir mais um pouquinho pela testagem que está sendo feita no Buriti Parque, nos distritos de Marciamópolis, Venda Seca e também ali da Serrinha. Estamos finalizando mais um programa nesta sexta-feira. Sexta-feira, finalzão de semana chegando. Fiquem todos com Deus. Aproveite da melhor forma. Com inteligência.